Dia 1 de Abril já não é só o dia das mentiras. Em toda a área metropolitana do Porto, Vila Nova de Gaia incluída, o dia 1 de Abril de 2019 traz também a implementação do passo único. Esta medida torna a circulação dentro da área metropolitana mais homogénea a nível de preços. Agora os utentes pagaram 30 euros por 3 zonas à sua escolha ou 40 para viajar por toda a área metropolitana. Os gaienses veem a medida com bons olhos. Acho uma boa medida, acho que já estava na hora, os espaços eram muito caros, poucas zonas eram preços exorbitantes, principalmente para pessoas idosas que não têm certos apoios sociais, por isso acho que estava na hora. Acho que é uma boa ideia. Adquiri porque eu já estou na terceira idade e quero dar-me umas voltas e portanto este passo já me convida mais um bocado. Depois de somos quatro a utilizar o andante, aí vai compensar certezamente. Acho que sim, acho que vai compensar um pouco para todo mundo, porque realmente tirar por tantas zonas... Agora acho que realmente faz sentido. É a zona metropolitana do Porto, por isso vai compensar para muita gente, o preço é o mesmo, há quem pague, por exemplo, 60 euros de passe, há quem pague 30, eu sinceramente acho que vai compensar muito mais. A nós e possivelmente os meus netos, porque também andou na escola e agora mudou-se para a Vila do Conde, a faculdade, e ele vai de metro, porque para ir todos os dias de carro isso fica muito dispendioso, vai no metro e já tem até lá, o passe já cobra mais uma despesa. Tanto dá para o metro, o autocarro e o comboio, até a espinha. E nós moramos aqui pertinho, tem sempre utilidade. Apesar das duas tarifas únicas, os descontos sociais mantêm-se em vigor, mas afinal quem serão os mais beneficiados com esta medida? Acho que vai ser mais os trabalhadores, porque os estudantes já têm um apoio da escola. Eu estou falando por mim, porque estou trabalhando e quem está pagando o passe sou eu, não tenho ajuda de ninguém. Então acho que vai ser mais os trabalhadores que vão ter, pronto, digamos, esse benefício. As pessoas que estudam, acho que trabalham também, porque, e mesmo as famílias numerosas, porque uma pessoa se for passear com a família toda e se tiver que utilizar transportes públicos, a ida para lá e para cá fica muito dispendioso. Então utilizando o passe é sempre uma mais-valia para a família. Os paquímetros são considerados por muitos uma praga na zona metropolitana do Porto e são outra das razões que atribuem vantagem na compra do passe e, principalmente, nesta nova tarifa. Até que tirámos o passe de duas zonas para andar por aqui. E só usámos o carro para ir, sei lá, para a Pova, a Ovar, a Torreira. E assim, porque se fosse parar por aqui e estar a pagar os paquímetros, Deus me livre. Chegava-se ao fim do mês e já era uma renda, porque agora não há sítio. Ainda assim, há quem ache que as coisas podiam ser melhores. Quer dizer, a medida foi, mas nós reformados nem devíamos pagar nada, percebeu? Porque na terceira idade há países aonde não se pagam, não se pagam. Eu tive um irmão que foi ao Brasil reformado e chegou lá e não era brasileiro e não pagava. Carlos Pinheiro deixou ainda outra sugestão para um possível alargamento da zona de validade do passo único. Eu acho que era uma medida espetacular o meu passo aqui no Porto, chegar a Lisboa, se fosse lá, e também dar. E eles virem cá e dar o passo. Era uma medida excelente. Se ainda tem dúvidas sobre o processo e se a empresa privada que utiliza normalmente está inserida neste passo, pode ligar para o 808-200-444 ou para o 226-15-8151. Também pode encontrar mais esclarecimentos no site www.linhandante.pt ou nas lojas andante.